E gente, olha, morreu ontem o último descendente direto de Guia Lopes, José Francisco Lopes, fundador de Guia Lopes da Laguna. Em 2019, o neto dele, seu Renato Lopes, foi homenageado entre descendentes daqueles que sobreviveram e contaram a história da Guerra do Paraguai. Ele participou da série de reportagens dos 42 anos de Mato Grosso do Sul, uma produção feita na época por Aline Barreto, Helen Genaro e Maurício Souza. Seu Renato Lopes viveu nesta casa simples, em Guia Lopes da Laguna. Ele foi entrevistado no especial MS 42 anos, que narrou a história da Guerra do Paraguai. Renato Lopes é neto de Guia Lopes, que lutou durante a guerra. Aos 96 anos, com pouca memória e dificuldades na audição, seu Renato dá início à nossa prosa. Um homem simples que tem na sua história a própria identidade dos municípios de Guia Lopes e Jardim, e também do estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Ele foi o guia da força brasileira, trânsito da guerra do Paraguai com o Brasil. Por isso que ficou a cidade aqui, foi o nome de Guia Lopes. O especial contou a história dos principais personagens da guerra, entre eles o drama vivido por Guia Lopes e sua esposa, senhorinha, a voz de seu Renato. O Império Brasileiro, em honra à luta deste civil, garantiu alguns bens à senhorinha em troca do sofrimento da família. Seu Renato é morador mais antigo de Guia Lopes. A fazenda do seu avô tinha 46 mil hectares. Eles contam que as terras deixadas pelo Guia Lopes foram sendo vendidas e doadas e deram início às cidades desta região. Pela história que a gente sabe, foi uma doação. Aí colocaram o nome de Guia Lopes por causa do guia que era o pai dele. Então, a gente se sente orgulhoso sim por ser, fazer parte da família, né? Durante toda a vida, seu Renato recebeu homenagens por ser um dos descendentes daqueles que lutaram na guerra do Paraguai. Para todos nós, graças a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Tudo maravilhoso. Está muito bem, dona. Muito bom. Aê! Poxa vida! Gente, olha, o neto do fundador da cidade de Guia Lopes, o seu Renato, ele morreu ontem de causas naturais. Ele estava com 101 anos e foi velado na Câmara Municipal da cidade e sepultado hoje pela manhã no município. Para mais informações e para rever essa linda reportagem da Ellen, está lá no nosso site, tá? diarodigital.com.br Quem conta a história parte, mas os fatos ficam. Que Deus acompanhe aí essa partida e dê tranquilidade e conforto aos familiares e amigos.